Oi gente, tudo bom? E será que tá na hora do bebê não ser? Fica aí, não pede! Sinais de trabalho de parto. Esse é um dos posts mais visitados lá do site também. As perguntas são bem recorrentes, então eu vim aqui contar pra vocês um pouquinho de quais são os sinais verdadeiros e os falsos sinais de trabalho de parto. Você que tá gravidinha, de primeira viagem ou que já teve bebezinho, mas mesmo assim cada parto é uma coisa diferente, eu preciso te falar uma coisa. O que eu vou dizer aqui pode mudar nossa situação, então você tem que ficar bem esperta. Se tiver dois, três sintomas desses aqui que eu vou falar, então gente, corre pra maternidade, tá bom? Porque cada corpo pode reagir de uma forma aos hormônios estimuladores do parto. Então, tem que ficar atenta e se conhecer direitinho pra poder saber, né, o que que tá acontecendo no seu corpo. E qualquer coisa, liga pro médico ou então corre pra maternidade. Mas, vamos lá então. É, os... assim, toda vez que fala assim em trabalho de parto, né, eu já imagino aquela mulher sofrendo de dor, e aquela mulher desesperada com dor, ou então aquela mulher que, tup, estoura a bolsa e tem que sair correndo pra maternidade. Você sabia que nem, muitas vezes nem é assim que acontece? Nem é assim que o trabalho de parto acontece? Em algumas mulheres o trabalho de parto pode parecer, inicialmente, imperceptível. Pode mais parecer uma cólica, uma coisa assim, parece que você come alguma coisa que te fez mal, você tem um pouco de dor de barriga, você tem um pouco de diarreia, algumas meninas tem uma, assim, começam a vontade de fazer xixi imensa, enorme, e não sabem por quê, porque o bebê tá descendo e está apertando sua bexiga. Então, se você está grávida de nove meses e está fazendo mais xixi do que o normal, do que você costuma fazer, então também tem que ficar esperta e de olho. Os dois sinais, assim, que o meu médico sempre falava pra mim, que eu tinha que sair correndo pra maternidade, é que se tivesse um líquido que escorresse pelas pernas, ou se eu tivesse sangue que saísse no papel ou alguma coisa assim. Comigo aconteceu de sair o tampão. Então, o tampão saiu na 34ª semana, e o Luiz Eduardo veio nascer na 42ª semana. Então, o tampão também não quer dizer muita coisa não, gente. Muita gente fala, ah, sai o tampão, se prepara, que a hora tá chegando. É assim, você tem que ficar esperta, realmente, pra ver se é o tampão. Se foi o tampão, você tem que ir pra maternidade, o médico vai te examinar e vai ver quanto de dilatação você tá. Se passar de quatro dedos, ou se até mesmo tiver com três dedos, de três dedos em diante, já é um sinal pra você ficar esperta, e que é sinal que o bebezinho tá querendo nascer. Agora, um dedo, dois dedos de dilatação, é normal a gente ter, porque, principalmente quem tá grave, tá com uma barriga muito pesada, muito grande, o colo dútor, ele tende a dar uma aberturazinha mesmo. Então, fica um dedo, dois dedos de dilatação, e é normal. O médico, na minha época, disse que era normal ter até dois dedos de dilatação, e isso não era sinal de trabalho de parto, mas sim de que o bebê tava pesado, e que a gente tinha que tomar um certo cuidado, e o médico até me recomendou. Olha, tá cedo, era 35, 36 semanas, tá cedo pro seu bebê nascer, passa abstinência, não podia ter relação, não podia andar demais, não podia fazer uma série de coisas pra não estimular o colo dútor a dilatar, pra ele não nascer antes do tempo. Passou das 38 semanas, aí ela mandava fazer caminhada, mandava ter relação, tudo certinho, pra poder ver se o útero dilatava, o colo dútero dilatava, mas no final das contas, ele não dilatou, e o Eduardo teve que nascer de parto cesariana, embora eu achasse que o médico poderia ter tentado um pouco mais de parto do normal, mas enfim. Então, o trabalho de parto, ele também se caracteriza pela dor, aquela dor clássica, que a gente sente, ai, a barriga tá dura, endureceu a barriga, e a barriga tá doendo, aí você vai contar, você pega um papel, uma caneta, e anota, tal minuto durou tanto tempo, fica com o reloginho na mão, gente, tem que ficar com o reloginho na mão. Se as contrações estiverem espaçadas, irregulares, né, então quer dizer que é uma dor, pode ser uma contração de Braxton Hicks, ali que tá acontecendo, mas ainda assim, você tem que ficar esperto e de olho. Se as contrações forem ritmadas, e elas forem encurtando o espaço de tempo, ai, você tem que ficar muito esperto, por quê? Quando as dores chegarem de 10 a 10 minutos, e a dor durar de 30 a 45 segundos, você tem que ir pra maternidade, pra ver se você tá com alguma dilatação, ou algum sinal de que o neném vai nascer, sei lá, em breve, né, então tem que ficar esperta nesse sentido. As dores, é relativa, a dor não é aquela dor, inicialmente, pra algumas meninas, é uma dor que vem, que vem absurdamente, mas em algumas meninas, é só uma cólica que vem das costas, do meio das costas, pra frente, deixando a barriga dura, né, então a barriga, se dá aquela cólica de menstruação, e você fica, hum, hum, incomodada, mas não é aquela dor insuportável, que a mulher fica, ai, sabe, que se você vê lá no hospital, as mulheres se enxugando lá, e morrendo, não, não é essa dor, muitas meninas tem uma dor muito forte, mas não é essa dor insuportável, a dor da expulsão, é uma dor diferente, é uma dor um pouco mais forte, mas isso é tema pra um outro vídeo, a dor do trabalho de parto, ela pode ser intensa a moderada, de moderada a suave, então se você já tá sentindo um pouco de dor, e é uma cólica incômoda, você tem que ir pra maternidade, embora o meu médico sempre disse, que a gente conhece quando o nosso corpo tá pronto pro trabalho de parto, porque a gente fica, realmente a gente fica diferente, a gente fica estranha, né, e a mulher parece que sente quando tá pra chegar, tem uma coisa que é clichê, assim, que eu sempre falo que acontece comigo, a gente, nas vésperas do nenê querer nascer, a gente começa a ter a síndrome do ninho, então a gente quer deixar tudo arrumado, a gente quer correr, fazer faxina na casa, deixar tudo arrumado, é instinto, gente, é instinto, a natureza é sábia, e faz tudo certinho, né, é instinto, então, eu sempre falo, olha, e as meninas falam, olha, hoje eu fiz uma faxina na minha casa, e eu tô com uma dor, assim, assim, e, ó, síndrome do ninho, se você já tá fazendo faxina na sua casa, no final da gravidez, presta atenção, se você tá com dor, se tá com cólica, se não tá, se não tá, porque pode ser trabalho de parto, né, se você tem alguma dúvida a respeito do trabalho de parto, se é o tampão, se não é o tampão, o recomendável é você dar uma ligada pro seu médico, se você não tem o telefone do seu médico, aí não tem jeito, tem que ir na maternidade, e eles vão te examinar, se o colo do tru ainda tiver fechado, ou tiver com pouca dilatação, eles não vão te internar, provavelmente, aqueles médicos, principalmente quem tem hospital público, não é particular, o médico não tá acompanhando, é o mesmo médico que vai fazer o parto, ele vai ficar mais, vai ficar mais vulnerável, né, então, dependendo do seu corpo mesmo, dá sinal do bebezinho nascer, se até a 41ª, até o, assim, o meio da 41ª semana, você ainda não ganhou conversa, senta lá na maternidade, conversa, assim, muito sério com o médico lá, porque é muito perigoso passar muito, tá, gente, eu digo isso de experiência própria, o leitor do órgão, nasceu de 42 semanas, e o médico tirou ele da barriga, assim, já tava fazendo cocô, então, pra evitar qualquer coisa, qualquer aborrecimento, qualquer, sei lá, intercorrência que pode vir acontecer, conversa com o seu médico, e se você estiver sentindo cólicas também, direto, direto, mas sem dilatação, também pode ser um sinal, de que você, possa estar em trabalho de parto, ou em trabalho de parto iminente, mas, não, não teria, assim, um trabalho de parto ativo, e aí seria o caso, realmente, de você conversar com o seu médico, pra ver, pra orientar, o que que vai ter que fazer, se vai ter que colocar citocina, se vai ter que induzir, se vai ter, o que que você vai, vai poder fazer, a respeito do seu trabalho de parto, se estiver demorando demais, tá, tem muitas meninas também, que orientam muito as doulas, né, se você é afim do parto humanizado, tal, começa com uma doula, ela vai te orientar direitinho, como esperar, o trabalho de parto, mas, assim, essa é a minha experiência, a barriga doeu demais, a contração ficou ritmada, aí você já tem que ir pro hospital, ou eu tô procurar, um profissional, o seu médico, um profissional, pra te orientar melhor, pra ver se você já tá em trabalho de parto mesmo, ah, esqueci de falar uma coisa, num hospital, eles tem um aparelho, que chama, toca cardiograma, eles colocam um aparelho na barriga, ali, né, se for, no batimento do nenê, mas você também, ele também capta as contrações, então, quando tem as contrações, ele vai te dizer, então, os médicos sabem, quando o parto é, quando o trabalho de parto é real, ou quando é só um alarme falso do corpo, então, já sabe, qualquer dúvida, corrompa a maternidade, tá bom? Então, é isso, com alguma dúvida, a respeito dos meus sintomas de trabalho de parto, como é que foram os meus partos, pode deixar aqui embaixo, nos comentários, se você tiver sugestão de assunto também, pode deixar aqui embaixo, nos comentários, não se esqueça de dar um likezinho no vídeo, de se inscrever no canal, se você não é inscrito, e claro, não esqueça de me avisar, quando o seu bebê nasceu, tá bom? Eu vou gostar de saber, porque eu, assim, eu amo ver bebezinhos nascendo, se você tem um vídeo também, bacana, do seu parto, também deixa aqui embaixo, quem sabe ele não vai parar lá, no site Trocando Prausas, tá bom? Então é isso, muito obrigada por assistir, um super beijo, fique com Deus, até a próxima, tchau. Ah, gente, tudo bom? Vim aqui conversar com vocês, a respeito, de quanto tempo demora para engravidar, depois do aborto, porque quem não perde, se inscreva no canal, e ganhe o pensamento do dia, ser mãe é padecer, cansada, descabelada, com sono, com fome, com a plateia no banheiro, no paraíso. Tchau. Tchau.